E hoje eu vou te mostrar um novo Game Boy, eu já estou trazendo bastante Game Boys aqui no canal e nesse vídeo eu trago um novo Game Boy versão 3.0, esse daqui como vocês podem dar uma olhada tem entrada para cartão, entrada para televisão, tem alguns controles diferentes do que eu trouxe anteriormente e ele suporta 10 videogames, 10 plataformas contendo mais de 1500 jogos, então se você é um fanático por jogos antigos, esse daqui ele conta com tudo isso e ainda tem Save Game e a qualidade dele é sim um pouco melhor do que aquele que eu trouxe no outro vídeo, então eu vou mostrar para você como ele funciona, se vale a pena você comprar, vou falar de preço e tudo mais. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo e caso você tenha interesse de comprar esse Super Game Boy turbinado, vou deixar o link aqui na descrição, beleza? Agora, roda a vinheta! Vamos lá então pessoal, para a gente conferir o Super Arcade Emulator, esse daqui que é um Game Boy modelinho M3S com algumas finalidades melhores do que aquele que eu trouxe aqui no canal anteriormente, tá? Caixinha bem bonitinha, diferente do outro que vem dentro de um plástico, né? Esse daqui já tem uma caixinha bacana, aqui mostra que ele tem suporte a cartão de memória e saída para você conectar na sua televisão, que é algo muito interessante, tá? Aqui também diz que tem suporte a 1500 jogos ou mais e até 10 plataformas de videogame. Aqui tem os inscritos, né? Mami, FC, Game Boy, Game Boy Advanced, Game Boy Color, Mega Drive, SFC, CPS1, CPS2 e Neo Geo. Esses daqui que eu não falei as nomenclaturas é porque eu não sei o nome, tá? Aqui embaixo nós temos o que vem dentro da caixa apenas, desse lado novamente as mesmas informações e mais algumas coisinhas e só. Vamos ver então dentro da caixa, né? Aqui eu já deixei meio aberto para a gente conferir, tá? Ele vem dentro desse plastiquinho, igual o smartphone, né? A gente pode dizer. Esse daqui é o Game Boy, vamos dar uma olhadinha primeiro dentro da caixa o que vem junto. Temos um manual de instruções em chinês e inglês do outro lado, tá? Então você consegue dar uma lida, né? Uma traduzida e ler o que tem nele. Um cabo para carregamento, micro USB V8, né? Aquele padrãozinho. E um cabo para você conectar na sua televisão, não é muito grande, tá? Ele deve ter um metro e meio no máximo de tamanho. Então tá aí, Game Boy na mão. E de primeiro momento o que eu posso falar para você em relação àquele outro é que a construção desse daqui é muito melhor. Em relação a preço ele não é muito mais caro. Ele custa em torno de R$ 20 a R$ 30 mais caro do que aquele outro. E esse daqui conta com botões físicos, tá? Aquele outro só tem botões iguais esse daqui, analógico. Aqui do lado nós temos a entrada para o cartão de memória que já vem incluso com jogos, tá? Então ele, além de ter o suporte, ele vem com um cartãozinho de 4GB com suporte. Aqui em cima temos a entrada para carregamento e a entrada para você conectar na televisão, tá? Não é uma entrada de fone de ouvido. Desse lado aqui, botãozinho para ligar e desligar. E aqui o controle de volume. Então vamos deixar de lado a enrolação e ligar ele já para a gente dar uma olhadinha. Temos aí ligando. A tela aqui, o vidro, vidro, né? É um plástico, tá aqui na frente. E ele vem com um plastiquinho de proteção. Então, se você não quiser que risque facilmente, não tira esse plástico. Deixa ele aí. Quando você ver que está bem ruim, aí você pode tirar, que é capaz de você ter que tomar um cuidado a mais se você tirar já no começo, tá? Aqui nós podemos ver aqui na parte de baixo todos os videogames que ele tem o suporte, né? Você pode ir passando aqui, ó. Vamos entrar aqui, vamos dar uma olhadinha. Tem até o símbolo dos videogames, né? Tem Mega Drive. Esse CPS, não sei o que é. Eu acho que deve ser da Sony. Parece azulzinho, parece ser do Sonic. Aqui nas configurações, nós temos configurações aqui, Normal Setting. Aqui nós estamos com um brilho um pouco alto. Deixa eu diminuir aqui. Aí já consegue ver. Temos linguagem aqui, tá? Então a gente pode trocar para inglês. Chinês. É inglês e chinês só. Informações do produto, quanto que tem de memória interna do cartão. Um reset e a saída, tá? Igualzinho ao outro sistema operacional. Exatamente o mesmo, tá? Aqui a gente tem botões que são melhores em relação à qualidade. Eu achei eles melhores, tá? Para voltar, não é nenhum desses botões. Então para voltar, provavelmente seja o Home. Então é o Home para voltar. Temos aqui o Power Settings, onde te dá tempo de desligamento. E só. Apenas esse de configuração. Não tem configuração de brilho de tela, nada. Uma coisa que eu notei é que o volume aqui, ele funciona, tá? Então quando a gente mexe aqui, ele sobe e desce o número ali em cima. Coisa que não acontecia no outro, tá? A gente mexia no volume e acabava não tendo diferença nenhuma. Aqui na tela principal a gente tem alguns jogos bem conhecidos. Alguns eu conheço, alguns eu já até joguei. Não nesse videogame, mas em outro, né? No oficial. Então eu vou primeiramente, passar primeiramente aqui mostrando NES. NES aqui nós temos 778 jogos. É muito jogo, tá, galera? É muito jogo mesmo. Aqui no Game Boy Advanced nós temos 124. Não vou conseguir colocar todas as listas, porque é muito jogo. Tem mais de 1500. Game Boy Advanced nós temos 90. E aqui nós temos o Game Boy Color, nós temos 79. Aqui nós temos 137. No SPC, que eu não sei o que... É, SFC. Mega Drive nós temos 207. Aqui no CFC nós temos 18. Não tem muitos esse daqui. O CPS 2 nós temos 11. Não tem muitos também. Não sei se é um videogame pouco conhecido. Neo Geo nós temos 63. E no Mami, que é aquele simulador de arcade, nós temos 59. O bacana desse videogame aqui é que você pode baixar as ISOs de jogos, né? Os jogos. E colocar no cartão de memória aqui dentro, tá? Ele tem umas pastas lá de cada videogame. E na hora que você abrir, você vai ter o jogo aqui dentro pra você rodar. Então ele não fica limitado a apenas os jogos que tá aqui, tá? Então eu vou abrir aqui primeiramente o Street Fighter 97 aqui, ó. King of Fighter, né? Não é Street Fighter não. King of Fighter. Pra gente dar uma olhada como que ele vai rodar, ó. The King of Fighter 1997. Esse é bem antiguinho, né? Então vamos dar uma olhada como ele roda. Primeiramente, eu gostei mais da tela desse daqui. É uma tela com uma qualidade melhor. Ela não é tão profunda quanto o outro. E dá uma sensação melhor de usabilidade por longas horas, tá? Então vale a pena, na minha opinião, você pagar um pouquinho a mais por esse daqui. Vou deixar o link na descrição dele também, se você quiser conferir. O bacana dele é que ele acende essa luzinha aqui atrás, tá? Ela fica trocando de cor. Esse aqui é auto-play. A, B, C e D. Eu não tenho D aqui, né? Mas beleza. Vamos lá. Não sei jogar, tá? Então... A gente pode usar tanto por aqui a seleção. Vamos no Extra, né? Escolhi qualquer um aqui, porque eu nem tô vendo direito aqui. Vamos lá. Escolhi qualquer um aqui, hein? Vamos lá. Não sei nem que eu escolhi, mas vamos lá. Carregou. O louco, a moça tá braba. Tá braba. E aí, ó. Quem é doido nesses joguinhos aqui é o rapaz do Flow lá, né? O Igor 3K. Ele quer se amarrar nisso aqui, né? Levar pra todo lugar. Ele fica doido. Nossa, olha só. Olha, tem um fantasma dentro. A qualidade da tela é muito melhor, porque eu tô olhando ele de lado aqui e consigo enxergar tranquilamente, né? Diferente do que acontecia no outro videogame. O outro era bem ruimzinho, viu? Rapaz. Então, beleza, ó. Se a gente quiser salvar também, ó, a gente consegue, tá? Tem save game, que é o diferencial desse videogame aqui, na minha opinião. O diferencial dele é ele ter o save game, coisa que nos outros não tem. Você pode vir aqui, dar um save e pronto. Já tá salvo. Caso você for voltar a jogar, você consegue diretamente por aqui. É só vir aqui em download, né? Vem no load, dentro do jogo que você tá jogando. Então, é o maior diferencial desse daqui, é o teu save game, porque tem aquele gameboy mais baratinho, que é o de 60 reais, mais ou menos. Ele tem vários joguinhos bacanas, mas não tem a parte de save game, o que torna ele bem inútil em relação à jogabilidade. Você enjoa rápido dele, porque toda vez você tem que começar do zero. Então, você vai querer jogar, por exemplo, um Sonic aqui, ó. Vamos abrir o Sonic do Game Boy Advanced. Você quer jogar o Sonic, acaba que você tem que, toda vez que você for jogar, começar tudo de novo. E isso enche o saco, né? A gente vai ficar perdendo aí. Sempre, mó tempo pra chegar na fase que a gente parou e tudo. Acaba que fica chato pra gente jogar, né? Então, a gente pode ver que roda bem tranquilo também, os jogos, tá? Aqui tá bem alto o brilho aqui do Sonic. Aí, foi, melhorou um pouco. Prez Start. Start seria o quê? Start, eu acho que é esse SP aqui, ó. SP, single player. Cada jogo, cada videogame muda os botões e eu não conheço todos, aí acaba bugando tudo. Vamos ver aqui, ó. Ela funciona rapidinho, né? Os controles estão bem rápidos. Vai lá. Tanto que eu joguei nisso aqui, rapaz, do céu. Mas era, eu acho que no Mega Drive, se não me engano, eu não lembro agora. É, era no Mega Drive, agora eu lembrei aqui. Tanto que só tinha esse jogo só, não tinha as fitas. Funcionando de boinha, galera. Então, aí, um sair, né? Porque, um dia tá bem saturadinho. Eu vou ver se eu consigo a lista dos jogos que tem nele, tá? Porque tem muito jogo, galera. Muito jogo mesmo. Então, tá aí. Essa versão, eu acho que é a que vale mais a pena você tá comprando, caso você queira. Então, se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal. Esse daqui é o Super Arcade Simulator, tá? Consegue rodar até 10 videogames diferentes, com suporte a cartão de memória e save game também, beleza? Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal. Muito obrigado por ter assistido e compartilha esse vídeo com o seu amigo que é fã desses videogames de 16 bits. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.